O Alerj Debate está de volta. Eu tenho aqui comigo o subsecretário estadual de Vigilância e Atenção Primária Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, e o infectologista pediátrico e membro do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, o Dr. Charbel Miguel Haddad Cury. Mário, a gente falou muito no primeiro bloco sobre os sintomas, causas e formas de tratamento. Queria falar um pouquinho agora sobre a prevenção. Talvez seja o melhor método para a gente evitar esse surto de dengue no Rio de Janeiro. Falar um pouquinho sobre essa campanha que a Secretaria implementou no último dia 27 de outubro, no mês passado. Uma campanha que visa conscientizar as pessoas, mas queria que o senhor falasse também se é previsto a presença de agentes em certas localidades. Falar um pouquinho sobre essa campanha e como é que vocês estão pretendendo fazer com que isso chegue ao grande público. Sim, então antes de falar da campanha, só para esclarecer. A atividade dos agentes de combate a endemias ou dos agentes de comunidade de saúde é permanente. É uma rotina. A visita casa a casa é uma atividade preconizada pelo Ministério da Saúde, pela OPAS, pelo OMS, que é uma visita a cada dois meses em todas as residências, obviamente, de acordo com a possibilidade, com a acessibilidade dos agentes. A gente tem hoje muitas dificuldades desses profissionais entrarem nas casas. É importante que a população compreenda a necessidade desse trabalho. A visita do agente não encerra por si o combate ao vetor dentro das residências. Sempre lembrando que mais de 80% dos focos estão dentro das residências, dentro das casas. Principalmente que a população tem alguns hábitos de manter plantas, armazenar água por conta da descontividade, da falta de frequência de água, de formação de água. Então, são comportamentos que a população tem que precisam de um trabalho, de um alerta de tempo em tempo. Então, a visita domiciliar pela gente, que ela gira em torno de quatro a seis visitas por ano em cada área, em cada residência, é exatamente para dar esse lembrete. Mas é importante, aí a gente entra na questão da campanha. A campanha, ela visa conscientizar a população para que ela faça uma checagem a cada sete dias, uma vez por semana. Então, por que dez minutos? São dez minutos que a gente geralmente leva para fazer uma checagem dentro do nosso ambiente, seja ele um ambiente domiciliar, seja ele um ambiente de trabalho, um ambiente colaborativo, num clube, na igreja, no centro espírita, onde a pessoa costuma frequentar, ela tem que ter esse hábito de fazer o controle, de fazer a checagem e verificar se não tem criadores. A nossa campanha, a campanha da Secretaria de Estado de Saúde, ela visa exatamente isso, conscientizar a população de que ela precisa dedicar dez minutos. Isso está baseado numa pesquisa científica, num trabalho que foi realizado, inclusive, em Singapura, que a Fiocruz trouxe a experiência para o Brasil e a Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro incorporou isso na sua estratégia desde 2011, 2012. Então, é o seguinte, o vetor mosquito, é de Zegite, que é o vetor, hoje é o vetor urbano, incriminado, responsável pela transmissão da dengue, da zika e da chikungunya nas áreas urbanas. Ele tem uma predileção de ficar próximo à pessoa, então ele tem um ambiente favorável, às vezes, nas casas, onde as pessoas ficam, geralmente, em estado estático. Se a pessoa está se mexendo, está andando, é mais difícil, mas, geralmente, em casa, a pessoa, por exemplo, uma mulher, uma pessoa que está em casa fazendo comida, lavando louça, ela fica estática, as pernas ficam estáticas. Então, o mosquito, ele tem hábito, geralmente, de ficar abaixo de um metro, ele não fica no alto, ele não voa no alto, ele procura as partes baixas, porque ele vai procurar sempre ambientes mais escuros, com menos luminosidade, debaixo da mesa, atrás de armários, debaixo da pia, atrás da geladeira. Então, esses ambientes, geralmente, os mosquitos, eles estão motivados ou compelidos a procurar alimentação. Qual é a alimentação que ele tem? É o sangue. Especificamente, a fêmea, ela precisa do sangue, tanto para se alimentar, quanto para a maturação dos ovos. Então, ela vai, desesperadamente, após a cópula, por macho, procurar sangue, procurar uma pessoa ou mamífero de sangue quente para fazer sugar o sangue dessa pessoa e poder fazer seguir o ciclo. Então, isso é importante. Essa fêmea, ela vai colocar os ovos, né? Esses ovos, eles podem eclodir em algum tempo, depois, três, quatro dias, até chegar à fase adulta. Então, isso leva de sete a dez dias. Então, no mínimo, sete dias, no máximo, dez, doze dias de ovo a mosquito adulto. Então, por isso que é importante que a população elimine os criadores, no máximo, dentro do prazo de sete dias, que coincide com o prazo de uma semana. Por isso que a campanha tem esse jargão, dez minutos por semana. Se a pessoa fizer esse trabalho, dez minutos por semana, eliminar qualquer criador, qualquer vasinho de planta, tampar no cheiro, evitar que vasos sanitários em resumos fiquem abertos, procurar tampar, colocar um plástico nos ralos do quintal, que ficam os potes de água de chuva, né? Aquela bandeja de geladeira, as geladeiras, as que já não usam mais isso, mas as geladeiras antigas ainda têm um aparador de água. As pessoas precisam ter essa consciência, que às vezes basta ter uma pequena porção, uma pequena coleção de água para que o mosquito, a fêmea, coloque os seus ovos e ele vai levar ali até sete dias para eclodir e chegar o mosquito adulto, tá? Lembrando que há, sim, casos de confirmação de transmissão transovariana, ou seja, a fêmea já pode, se ela estiver infectada, ela passar o vírus para os ovos e o mosquito já vai ser infectado, não depender de fazer a transmissão. Ele sugar uma pessoa doente, um dengue, né? E depois ele sugar, ele, na próxima hematofagia, quando ele for sugar novamente o sangue, ele transmitir o vírus. Então, a gente tem esse cuidado, é um vetor, é um mosquito extremamente adaptado, que luta, gente, é importante a pessoa, a população, entender isso. O mosquito, ele briga, assim como nós, pela sua sobrevivência. Ele luta pela sobrevivência da prole, ele quer que a prole dele vingue e sobreviva. Então, ele vive, em média, 35 dias, 40 dias na natureza, e a fêmea, ela vai querer que os seus ovos reclodem, que os seus ovos vingue e que gerem uma geração, uma nova geração. Por isso, é importante que a população faça essa interrupção. E a campanha, então, ela foca exatamente isso. A campanha 10 Minutos Salmo Vidas, ela está circulando em toda a rede, na mídia, nas redes sociais, com o intuito de sensibilizar e mobilizar a população para fazer esse exercício de checagem de vistoria do seu ambiente domiciliar. Perfeito. Dr. Charbel, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente no primeiro bloco falou sobre as crianças, né, após 2008, que ainda não tinham tido contato com esse principal vertente do vírus que tem circulado aqui no estado do Rio de Janeiro, esse tipo 2, né, mas existem pacientes também que têm uma reincidência no caso de dengue. Qual é o perigo do paciente pegar pela segunda vez a dengue? Pode gerar uma dengue hemorragia, evoluir, né, para a dengue hemorragia? Fala um pouquinho sobre essa particularidade e por que é tão perigoso um paciente reincidente. Estou bastante preocupado com o fenômeno que eu tenho observado no meu consultório também, né, o serviço público, que é o fenômeno do débito imune. O débito imune é... As crianças ficaram dois anos em casa fora da escola e ao voltarem estão pegando várias viroses e essas viroses estão, assim, deixando a criança praticamente mais em casa do que na escola, né? Muitas mães, elas... Até algumas mães do meu consultório, eu falei assim, vocês estão fazendo igual academia, né, você paga academia, mas não frequenta. Paga a escola, fica duas semanas em casa, uma semana na escola. Por que que isso está acontecendo? São vários fenômenos. Primeiro, a própria natureza do coronavírus, ele rebaixa a imunidade. Segundo, ele ativa vírus que estão latentes, por exemplo, a Epstein-Barr. O que que isso tem a ver com dengue? Tudo. Tudo porque a dengue, nesse meio tempo do caminho aí, em que as crianças ficaram sem encontrar com a dengue, nesses últimos, principalmente o tipo 2, ao encontrarem agora, nesse ambiente pós-Covid, em que a imunidade delas está baixa, estou preocupado. Estou preocupado de, ao chegar agora, por isso que o professor Mário está muito preocupado e fazendo-se apelo à população para a campanha de prevenção dos focos de dengue, o poder público não faz nada sozinho. 80% dos focos estão na casa das pessoas, então a gente não faz nada sozinho. Então, o ponto que a gente quer colocar aí, papai, mamãe, vovó, titia, é que seu filho e sua filha passaram o ano inteiro levando pancada de vírus ao respiratório, gripe, adenovírus e outros, e rinovírus. Agora chega a dengue para um sistema imunológico que já apanhou o ano inteiro. Vale a pena? Sendo que dengue ainda não tem uma vacina liberada, quer dizer, tem, mas ela não foi, ela até foi de sair do mercado, praticamente, e a gente tem como se prevenir fazendo o nosso trabalho em casa. Então, meus amigos, para evitar um vírus cujo sorotipo 2 é extremamente perigoso, causa quadros graves, internação e tudo mais, fora que, saiu até um trabalho agora recente mostrando que pessoas estão tendo co-infecção dengue, covid, ela faz covid e dengue juntas com maior morbidade, maior taxa de internação. Então, vamos evitar isso, né? Fazer o dengue de casa, fazer o nosso trabalho. E, claro, se eu tive dengue uma vez e pego recentemente, assim, logo depois, em período curto, eu posso ter a dengue hemorrágica, principalmente porque eu tenho anticorpos ainda da minha dengue anterior. E esses anticorpos da minha dengue anterior, eles podem fazer uma dengue mais grave, porque isso afeta o que a gente chama de teoria do pecado original. Calma, não falar de religião, é apenas dizer que esses anticorpos que ficaram aí de uma infecção pregressa da dengue, eles podem ficar um pouco revoltados, porque você ficou infectado de novo no período curto e que atingiram em você de uma forma como se você tivesse aí uma reativação desses anticorpos, mas de uma forma mais agressiva. E aí vem a doença hemorrágica, que geralmente é de alta gravidade, precisando, muitas vezes, ir para o CPI, ser internado. Então, vamos evitar isso, né? Vamos evitar a gente chegar a uma gravidade dessa que pode ser, muitas vezes, até fatal. Doutor, você falou sobre essa preocupação que os pais vêm tendo nesse retorno às aulas com seus filhos. O senhor indica a vacinação para a COVID nas crianças. É importante, porque no que diz respeito do controle dos pais, tentar, pelo menos, eliminar essa vertente para poder focar e poder acompanhar melhor os filhos em relação à COVID, à dengue. Eu uso uma frase filosófica, né? Há mais coisas entre o céu e a terra que possam julgar a nossa vã em filosofia. Em infectologia, cada vez mais, eu acredito em duende, papai noé, até o coelhinho da páscoa, porque é cada coisa que aparece. Por exemplo, meus amigos, eu estou bastante preocupado e a gente ficou preocupado em relação à vacinação das crianças, né? Muita gente divulgando fake news, muita gente falando sobre implantação de um stipe aí do demônio, muita gente falando sobre criança não precisa tomar vacina porque o crenço fica doente. Então, para que eu possa aqui convencer o papai e mamãe que estão nos assistindo, eu vou dar três informações rápidas, tá? Primeira informação rápida para você. Somente em 2022, morreram 500 crianças de covid, menores de 5 anos de idade no Brasil. 500. Segunda informação importante, se você pegar todas as mortes causadas por covid de 2020 a 2022 em crianças, ela é maior do que a soma de todas as doenças prevenidas por vacina, tá? Ou seja, se você somar meningite, pneumonia, rotavírus, tudo que tem vacina, covid é maior do que todas as somadas em crianças, tá? E a terceira característica se chama-se síndrome inflamatória multissistêmica. O que é isso? É um quadro que vem pós-covid. Você teve covid, geralmente criança, e após a covid a criança é reinterna muitas vezes por um quadro grave, inflamatório, ela faz uma pneumonia, ela faz um quadro severo. Só no meu postório eu estou cansado de viver pacientes assim. Então, meus amigos, a dica é vacine, vacine o bebê, vacine a criança pequena, porque se você tem uma arma que você pode usar para te prevenir, use-a, porque o benefício da vacina é maior do que o risco que ela pode correr. Maravilha, muito importante essa sua fala, doutor. Eu preparei aqui para um bate-pronto, vamos dizer assim, perguntas que são bastante comuns entre a população, e aí eu queria que o senhor comentasse, respondesse rapidinho mesmo, tá doutor? E aí, Mario, fica à vontade também se quiser acrescentar alguma coisa, tá? Vamos lá. A picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue? Não, você pode também ter transmissão da mamãe para o bebê, tá? Então, transmissão vertical também você pode ter. Perfeito. Como a pessoa reconhece o mosquito do Aedes aegypti, doutor? Na verdade, olha o mosquito como se fosse um pene longo, é um pene longo, tá? Mas, em geral, a pessoa vai observar que ele é mais escuro, ele não é preto, ele é bem tipo grafite, cor do grafite do lápis, e ele vai ter anezinhos, né? Aquelas manchinhas na perna, eu lembro que tinha... no abdômen, do lado, como a gente chama aqui, barriga, né? Do lado do corpo dele vai ver algumas... alguns sinais prateados, dá pra observar bem a olho nu, tá? Mas, o ideal é que não tem, se tiver uma, dá pra lá pra chineira dele, é que ele liga mais rápido. Aí eu emendo numa segunda pergunta em relação a isso, não quer dizer que todo mosquito com manchinha na cor grafite, que ele tenha, que ele esteja portando ali, vamos dizer assim, o vírus da dengue, né? Também não precisa estar em desespero se você viu um ali, se você está com um quintal um dia, se o vasinho de planta está enterrado ali, dá pra ficar mais tranquilo, né? É parte do princípio que o mosquito, na natureza, ele não tem o vírus. Tá. Ele vai se infectar a partir de um paciente com o vírus, no momento em que ele for fazer hematofagia, ele for sugar o sangue, ele ingere o vírus, aí ele passa a ser transmissor durante toda a vida, por isso que o ideal é não ter o mosquito. Maravilha. É possível distinguir a picada do Aedes aegypti com a de outro mosquito comum? Ou tem diferença no que diz do hematoma que fica da picada? Não tem como, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tem pessoas que têm alergia a picada de qualquer mosquito, vai dar um calor maior a outras pessoas, mas naturalmente isso depende da resposta do organismo da pessoa. perfeito. Doutor, uma pessoa infectada pode passar a doença para outra? Você já falou só no caso de mãe para filho, não, também não? Só se a mãe tiver grávida pode passar, se tiver doente, fora isso não, né? Fora não. Qualquer inseticida mata o mosquito da dengue? Olha, a gente orienta até que não utilizem os inseticidos, os inseticidos usados principalmente discriminadamente dentro de casa, ele contribui para que os mosquitos mais resistentes sobrevivam. Lembra que isso é a teoria de Darwin, a teoria da seleção natural. Então, usar inseticida de forma discriminada dentro de casa não é bom. Não é qualquer, para o exegite, por exemplo, esses inseticidas que a gente usa aí, a gente não vai fazer para pagar. esses mais comuns aí, pode fazer, até que a gente não vai dar uma mão. Exatamente, esses inseticidas geralmente eles têm um princípio ativo que não mata mais o exegite, ele até derruba, ele tem um efeito knockdown, igual um soco do boxe, o cara cai, acorda e levanta e perdeu a luta, mas ele está vivo. Então, esses inseticidas não têm efeito mais sobre mosquitos. Os inseticidas que têm efeito sobre mosquitos são os inseticidas que hoje são preconizados pelo Ministério que utilizam no carro fumacê, que passam também, não devem também passar aleatoriamente o ano inteiro. é uma outra questão que a gente precisa muito discutir. Aqui, acho que as outras a gente acabou respondendo já todo mundo que é picado pelo mosquito Aedes aegypti fica doente. Não, nem sempre ele vai estar aportando ali o vírus da dengue, enfim. Doutor, antes de encerrar o nosso programa, então, já está chegando ao fim, fala para a gente só a palavra final, suas considerações finais, principais cuidados, alertas que as pessoas que estão assistindo a gente devem ter. E a palavra final é cuidar de nós, é um ato de amor, de responsabilidade, cuidar da nossa família. Dengue é mais um desses vilões que a gente vai enfrentar ao longo da nossa vida. A gente passou aí um trauma que foi a Covid, muitas pessoas faleceram, perdemos entes queridos. Não deixemos que a dengue seja mais um desses vilões e que deixemos também entes queridos serem perdidos. Nós temos também responsabilidades individuais, então, não só cuidar da nossa casa, cuidar de nós mesmos, usarmos nossos rebelentes, fazer nossa proteção individual. E, em caso de sinais e sintomas e tivermos passando mal, procurar o nosso médico, o que nos atende, o nosso médico de família, é para que a gente possa prontamente ser atendido e prontamente receber os primeiros atendimentos que são importantes para fazer a diferença e salvarmos da dengue caso ela apareça. Tá certo. Obrigado pela tua participação, tá, doutor? Obrigado. Abraço a vocês, Mário. Abraço, doutor Chávez. Mário, suas considerações finais, a gente falou aqui da importância da prevenção, alertamos sobre essa campanha que está em vigor com parte do governo do Estado. Fala um pouquinho para a população que está assistindo a gente suas considerações finais em relação a esses números elevados da dengue no Rio de Janeiro. Mas vou dar um destaque para a fala para os números, principalmente. Estou, assim, pegando um pouco da fala do doutor Charme, que ama, cuida. E por que eu estou falando isso? Nós temos 15 óbitos dos 10.600 casos, nós temos 15 óbitos por dengue, já é assim, um terço desses óbitos são em crianças. Então, a gente precisa ter um alerta aqui em que a gente está, que a vigilância, que os serviços de saúde, que os municípios, as secretarias municipais informam, a vigilância epidemiológica informa, são dados estatísticos que a gente avalia em série histórica. Então, quando a gente diz que a doença pode acometer mais crianças, porque a gente sabe, a gente acompanha os dados. como eu falei, hoje nós temos uma suscetibilidade muito maior, uma capacidade muito maior da dengue a acometer crianças e levar crianças ao óbito por essas questões que o doutor Charme já explicou, questões clínicas, o próprio comportamento do vírus, a dinâmica do vírus 2, que ele é mais agressivo, ele pausa formas mais graves. Então, que a população faça a adesão à campanha, utilize algum tempo, são 10 minutos por semana, são mais de 10 mil minutos no mês, a pessoa vai dedicar 10 minutos, são mais de 10 mil minutos na semana, a gente só quer 10 minutos para que a população dedique lá um dia, pode ser um final de semana, um dia que está de folga em casa, olhar o terreno, olhar a sua caixa d'água, se ela está bem tapada, se a casa está desentupida, se o ralo está tampado, se não tem água na bandeja da geladeira ou do ar-condicionado, isso tudo é importante que a população faça realmente a sua parte. Como o Dr. Chávez também explicou, o serviço público, os homens públicos sozinhos não conseguem dar conta disso. Se o mosquito se reproduz a cada sete dias e a visita do agente de combate endemias ela é no intervalo de dois meses, 60 dias, obviamente, esse período fica descoberto. Como eu falei, a visita do agente é apenas para dar um alerta, para dar uma colaboração e orientar a população como ela vai fazer. E se precisar usar, por exemplo, uma substância química, ele é capacitado e habilitado para fazer isso. Mas, normalmente, os criadores, eles são eliminados, eles podem ser controlados por uma ação mecânica. É uma ação sem utilizar inseticida, sem precisar usar pai bom, SPP da vida. Então, é importante que a população faça a sua parte. Agora, Mário, a última questão que me ocorreu aqui agora antes da gente se despedir. A pessoa fez o dever de casa, mas percebeu que o vizinho ou tem um terreno abandonado ou não está fazendo, enfim, tem um terreno público talvez também que, enfim, não passou por alguma inspeção. Existe algum telefone de contato da secretaria ou de algum órgão que a pessoa possa entrar em contato e fazer uma espécie de denúncia, vamos dizer assim, de que ali tem um lugar que seria bom o poder público intervir ali. Existe esse contato ou não? Não, existe um telefone de um... A secretaria municipal do Rio de Janeiro, no caso da capital, tem um 1746. Então, a gente tem lá uma equipe que faz uma visita em 48 horas para resolver ou solucionar o problema de terrenos baldios ou de caixas de águas estampadas para orientar a população. Mas é muito importante, Rafael, que a população entenda que, às vezes, você vive numa comunidade, então você precisa ter um ato solidário. Às vezes, a população, a pessoa vizinha não sabe que ele não vê a caixa d'água, você mora do lado do prédio, você vê a caixa d'água dele e ele não vê. Então, você pode ir lá, chamar o vizinho e conversar com ele. Eu acho que tudo começa antes por uma ação local, entendeu? Com certeza. uma ação solidária. A gente vai lá, conversa com o vizinho e vê se resolve, vê se consegue resolver. Se não conseguir, aí sim, entra em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de qualquer município. Eu falei aqui no caso do Rio de Janeiro porque eles têm um telefone, mas, em geral, as secretarias municipais têm um telefone de contato ou uma ouvidoria em que eles recebem denúncias ou reclamações para poder tomar alguma providência. Perfeito. Mário, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Te agradeço. Nada, disponha. O Alerj Debate está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, nós estamos no canal 10.2 do Sinal Aberto, no canal 12 da NET e, claro, em todas as redes sociais. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, o canal do povo. Tchau.